Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, amigas e amigos do canal Hoje eu vim mostrar meus potinhos novos de plástico Eu sei que vocês gostam bastante, amigas, então eu resolvi vim mostrar aqui pra vocês, tá bom? Não esquece de deixar um joinha, de se inscrever no canal, que é muito importante, tá? Gente, é uma coisa que a gente nunca fica sem dentro de casa, especialmente na cozinha É potes plásticos, né gente? E a gente sempre quer mudar, né? Mesmo que a gente tenha, a gente quer comprar outro, às vezes precisa de um maior, às vezes precisa de um menor E aí eu vim mostrar pra vocês aqui mais potinhos que eu tenho Tenho bastante potinhos em casa, gente, mas nunca é demais, né? E eu vou começar aqui com esse joguinho, olha que coisa mais linda, gente Ó, ele é um pote menorzinho Um é tão pequeno, gente, é um pote até grandinho, viu? Deixa eu focar meu celular, foquei Ó Eu vou abrir ele aqui pra vocês conseguirem ver o tamanho dele Cabe bastante coisinha E ele é nesse rosa É um tom de rosa que lindo Eu achei uma gracinha E aí Tem o maiorzinho dele, gente Eu não sei ainda o que eu vou pôr Deixa eu abrir aqui Olha o tamanho, gente Enorme, né? Eu não sei ainda o que eu vou fazer com esse pote aqui Se eu for... O que eu vou pôr ainda, não sei, gente Estou com dúvida Porque aqui em casa a gente não... Eu tava pensando em colocar... Comprar farinha de... Mandioca Mas quase a gente não usa aqui pra pôr, né? Então... Talvez eu coloque açúcar Não sei Alguma coisa eu vou pôr nela, gente Mas é uma gracinha, né? E aí é um conjutinho Olha que graça, gente Achei uma fofura O que vocês acharam? Deixa aqui no comentário E aí também Olha que coisa linda, gente Essas torteiras Olha o tamanho, gente É muito grande É enorme Deixa eu abrir aqui do lado Pra vocês conseguirem Vamos ver, ó Material bom Tá vendo? Olha Olha, gente, o tamanho Bem fundinha Essa daqui eu não usei ainda, gente E eu tenho mais uma dessa aqui Essa aqui eu já usei Já... Fiz até maionese, gente Nela Couve certinho Maionese aqui Cabe bastante coisa, gente É uma... É um pote que... Ajuda bem na casa E como ela é quadrada Cabe certinho Na geladeira Bem arrumadinho Gostei bastante Eu acho Eu não sei quantos litros é, gente Mas acho que eu vejo Sejam uns 3 litros Essa aqui Deixa eu pôr aqui no lado E olha que... Gente Essa aqui eu amei Olha que coisa mais linda, gente Toda detalhada Tá com tampa É bem fundinha Tá com pouco de pó, gente Porque eu não usei ela ainda Nem lavei ela Falava a minha verdade Mas a hora que eu for usar Eu vou lavar Gente, esses são os meus potinhos novos De utilidade, de cozinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar um joinha Que é muito importante Deixa aqui nos comentários Qual vocês gostou mais Eu amei todos, gente Todos, todos, todos Achei esse azul aqui Muito funcional na cozinha Mas eu tô apaixonada Por esses dois aqui Rosa Eu achei muito fofo Apesar que eu não sei ainda O que eu vou colocar Mas eu achei muito lindo, gente Então até o próximo vídeo Fica todo mundo com Deus Tchau Tchau